Salve família, eu sou a Adila Veronese e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Say hi pros guys. Hi guys. Se você tá chegando agora, se inscreve no meu canal, deixa seu like e seu comentário que é muito importante pra mim. Gente, eu estou aqui vivendo uma semana diferente na minha vida, né? É a primeira vez que a gente pega assim as férias da Alice pra gente realmente... É, eu tenho pedras. 10 dias, né Alice? É, a primeira vez que eu estou em casa. Pois é, gente. A gente tá tentando criar memórias pra Alice. E também o Arito tá assistindo meus vídeos e ele tá vindo agora. É, Alice. Os amiguinhos dela conhecem ela. É, mas o Arito tá vendo meus vídeos agora. É, a gente acordou mais tarde. A nossa rotina tá completamente fora da rotina, na verdade, né? E a gente tá criando memórias pra ela. E o trabalhinho da escola tá uma bagunça aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eita! E o trabalho da escola é realmente o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça. Então, a gente tá fazendo o homework dela. Deixa eu botar. Eu falei, eu falei assim, ó. Olha aqui. O... On... On... The... Tem que olhar lá, Alice, pra você ler. Não, 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 não. Olha só. On Tuesday... On Tuesday, I go to the pool. Pool. E olha o desenho dela, do barbecue, da piscina. Ah, que delícia, Alice. Deixa eu mostrar o outro desenho. Mostra pros guys o outro desenho que você fez. Então, ela tá escrevendo o que que ela tá fazendo nas férias dela, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Ó. Eles dão homework pra gente fazer em casa. Olha que lindo. Esse homework é... On Monday. Lê aí pros guys. On... On Monday, I go to the beach. Que job! Olha só. A gente escreveu uma... A gente tá aprendendo a escrever frases com a Alice, né? Então, a gente escreveu aqui alguma coisinha que ela fez. Gente, eu vou... Olha lá. Eu vou... A gente vai jogar um homework. Uau! Se ela fizer todo o trabalhinho dela, ela vai ganhar um prêmio. Mas amanhã a gente faz mais, amanhã a gente vai... É, e a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, são bastante. Olha lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso daqui estava lá no... Na garagem. E o Rodrigo trouxe pra gente dar uma organizada, ó. Tem tapetinho dali. A gente tá arrumando o seu... Quarto. Uhul! O meu pai chegou, mas olha o que eu faz agora pra mim. Você quer mostrar pros guys o seu quarto? Quando ele estiver pronto, né? Aí, ó. Enquanto a gente tá arrumando, ela já achou uns brinquedos aqui. Colocou aqui tudinho. Tá brincando aqui de casinha. Enfim, tudo isso daqui é pra gente arrumar nas férias da Alice. Deixa tudo pronto. E aí, Alice? O que você tá brincando aí, hein? Eu tô brincando de Barbie, mas... Agora eu não brinquei, mas eu vou... Deixa eu ver o seu carrão. É, mãe, sabia que eu tenho flor priminhas lá no Brasil do Dery e a vovó do Dery chama vovó Nair. Não, a vovó do Dery chama vovó Rita. Vovó Rita. E a vovó da mamãe. A vovó da mamãe e a vovó Nair. É verdade. E o vovô? Como que o vovô chama? O vovô seu? É. É vovô Paulinho. Isso! E olha só esse carrão da Alice. Uma vez a gente tava lá no Walmart. Estava na promoção por 5 dólares o carrão da Barbie. E por que que eu tenho tanto brinquedo? Eu também não sei. Pega aquele Mickey ali, ó. Aquele Mickey. É dos 100 anos da Disney. Olha só. Poucas pessoas têm ele, tá vendo? Como é isso? Você sabe como que liga ela? É só... Tem o botão aqui, ó. E daí ela liga. Você tá gostando de mostrar, né? Olha só. Quem te deu? Eu sei quem que é. É... Tio Cássio. Tio Cássio. Eu vou desligar só pra... Tá bom. Olha só. E essa caminha aqui? Vamos pôr o Mickey aqui pra dormir na caminha. Mãe, vamos? Isso daqui é uma caixinha que chegou aqui do Rodrigo, né, Liz? Então vamos brincar um pouquinho aqui e depois a gente mostra mais coisas pro gás, né? Não vai falar buu? Buu. Ó, que medo! Bom, gente, a gente tá aqui, deitadinha na coberta. Tadinha na coberta. Fiquei com sono agora. Oi, amor. O que é, Liz? Nada. Você tá imitando a mãe conversar com as amigas, é? Sim. Com quem que eu tô que você tá me imitando? Gabi. Gabi. Ai, gente, estamos deitadinhas aqui, né? Porque a vida não é só saideira. Oi, gente, olha aqui. A mamãe deu uma... Deu uma espinha em cima da pelinha do meu olho, né, Liz? Será que é uma espinha? É uma espinha. Você vai ter que tomar dica e a médica vai pop. Pop. Entendi, vai ter que exprimir, né? Pois é, gente. Olha só, estamos aqui. A Lizinha comeu o quê hoje? Pasta, carinha, molho. O que é o Disney Springs? Olha, vamos falar uma coisa. A gente vai ficar relaxantinho. Não, para isso, na Disney, amanhã é no Animal Kingdom. Amanhã a gente vai na Disney. Tá bom? Mas hoje eu quero ir do... Não, hein? Do Celebration, do Báscoa. Eu quero. Tá bom então à noite, tá? Sim. Gente, era eu e a Liz. Agora tem mais um agregado aqui no meio de nós. Ele veio aqui apenas para avisar que não é para a gente dormir. Porque a gente acordou às 11 horas. E aí ele veio aqui apenas para falar assim, olha, não dorme mais não, hein? Olha, gente. Eu e a Lizinha, a gente acorda todo dia, né, Liz? Cedo. A gente está merecendo, não está, Liz? Dormi até 11 horas. E a gente... Eu não sei por que esse horário mudou. E o tempo voa, né, Tuco? Eu e o Rodrigo andam dormindo duas da manhã, todo dia. Ronca aí, Liz. Que dia mais lindo para vocês aí, atualizando. Gente, está muito bonito o dia hoje, né? A Lizinha está ali, né, Lizinha? Aonde que a gente vai, Liz? Fala para eles. Da Gizê. Não! A gente vai em Celebration. Ah, eu esqueci. É verdade. Você vai chupar sorvete lá? Vai. Você está muito linda, princesa. Olha esse pôr do sol. Gente, o céu é a coisa mais linda, né? Olha, principalmente quando está vindo o pôr do sol. Olha que tranquilidade, que paz. E a gente está indo lá para a Celebration agora. Ah, obrigada, meu amor. Esse é para você, porque é um pouquinho small. Porque o Dary, ele é big. É. Tem que ser maior, né? Deixa eu pegar aqui para ela o patinete. E a gente está indo lá para a Celebration hoje. Para fazer um passeio com ela. Para ela andar aqui e gastar umas energias, né, amor? Olha. Let's go. Olha esse céu. O sol é toque. Ai, as árvores ali tamparam, amor. O solzão. Gente, essa abóbora aqui, essa laranja, quer dizer? Eu acho que é de frutas, né? Sempre achei. Mas uma amiga disse para mim que é uma lojinha ali. Mas parece que eu estou vendo fruto ali, amor. Do lado de fora, tem feirinha. É, uma feirinha. Pois é. Meu Deus, olha que dia lindo. Hoje é mais um dia das férias da Alice. Nós estamos saindo todos os dias para fazer algo diferente com ela. E hoje, né, nós vamos no centrinho de Celebration, que é um lugar onde ela ama ir. E lá a gente chupa um sorvetinho. Lá a gente senta nas cadeirinhas. E o que mais, Adila? Gente, é isso. É isso que a gente faz o Celebration. A gente contempla aquela paisagem. Fica relax. Dá uma andadinha lá por dentro. Quem nunca andou naquelas estradazinhas lá, vale a pena conhecer lá por dentro. Vindo por do sol assim, é a coisa mais linda. Com a abóbora, né? O céu. Muito lindo. Meu Deus. Olha o parquinho aí. A gente não veio no parquinho ainda. Com a Alice. Porque, gente, a gente vem nesse parquinho aqui com a Alice. A gente gasta em torno, no mínimo, 40 dólares. Né, amor? Então não vale muito a pena. Porque a gente vai na Disney. Aqui tem o Ano Pest também. Aham. Não pensa mais fazer o Ano Pest. Verdade. Então estamos seguindo em frente aí com essa vista maravilhosa desse céu, hein? Olha aí, eu postei aqui, né? Todas as vezes, na verdade, que eu posto, pegando essa avenida 192, eu sempre vou mostrando pra vocês os meus caminhos, né? E tem gente que fala pra mim, Adila, eu vou olhando tudo. Vou dando pause e vou olhando tudo que tem nessa avenida. Eu achei super legal, gente, sabe? Vocês assim... Nossa! O Rodrigão aqui, gente, ele é fera! Ah, gente, maravilhoso. Ai, ai. Olha lá, o 711. Aqui do lado tem o Publix. Do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Vem aí, né, amor? Do Silvio Santos vai peidar. Ai, criança. Oh, meu Deus. O que é que a gente faz com a Licinha? Ela faz do peito. Tudo é peidar? Tudo. Tudo é peidar. Tudo é ir no banheiro. Olha, aqui a gente tem que fazer o stop pra todo mundo passar lentamente, como vocês estão vendo aí. No Brasil a gente sai correndo, né? Na frente dos carros pra eles não atropelarem a gente. Desde criança, minha mãe... Ah, Adila, corre! Aqui não, aqui ninguém tem pressa, passa ali de boa. Tem várias lojinhas aqui também do lado, tem academia, tem pizzaria, tem um monte de coisa. Ali na frente também tem correio, tem aquele lugarzinho que o Rodrigo ama, do Tropical Café. Lugar saudável. Aham, olha lá, é bem ali, ó. Viu, os caras não dão certo pra virar. E o Rodrigão, gente, ele é uma bênção, graças a Deus, né, meu amor? Oh, é nóis. Olha ali, ali tem um negócio de arrumar carro também, troca de óleo, tem um banco aqui também. Chegamos no centrinho de Celebration. Tô riscando, porque a gente sabe que não tem vaga, né? É, quase nunca tem. Hoje, aí, ó. Você não quer colocar mais pra frente? E aqui? Aqui tá ruim? Não, não tá ruim, não. Então, mais pra frente tem, será? Não sei. Aqui tem vaga? Aham, tá bom ali, né? É, me leva pra passear mesmo, né? A gente vai andar bastante. Ai, isso que é tão bom aqui, né? Dá um arzinho. Olha os restaurantes ali, gente. Tá cheio de gente. Se tiver vaga, né? Cheio de gente, amor. Ah, lógico. Uma hora dessa, filha. Nossa, tá bem cheio. Olha aí, ó. Uma vaguinha aí. Se ele não estacionar aqui, né? Se não estacionar ali, a gente estaciona lá em cima. É? Na onde você viu vaga ali. Olha, olha os apartamentos. Que gracinha, né? Tem bastante gente passeando aqui hoje. Olha aí, ó. Vagona boa. Eita, coisa boa, Chão. A minha já tá indo de patinete. Liz, faz o stop aí. Ali já é a rua pra atravessar, né? Espera a mamãe, tá? Tem meu carro. Mãe, a minha. Vamos lá, princesa? Vamos passando aqui. Tem um restaurante aqui do lado, entupido de gente. A Lizinha ali. Olha a quantidade de gente nos restaurantes aqui de Celebration. Uau. E a gente vai comprar um sushizinho pra Lizinha no outro restaurante ali. Muito gostoso. Eu quero o sushi primeiro. E daí... Tá. Ai, ela é super feliz, gente. Como que ela fica feliz em vir aqui? Eu tô caindo. É? No joelho. Ah, entendi. O sushi primeiro? Acho que é melhor no sushi e depois no ice cream, né? Que é o doce vem depois. Olha que delícia. A Lizinha ama a Liz também. Ela se molha toda. Só que hoje não tá assim frio, né? Nossa, um filão. Meu Deus. E aí, Liz? Vamos que vamos, né? Gracinha. Ó, já estamos quase chegando ali. Por quê? Porque americano tá muito cedo. Janta cedo. Ah, é verdade. Americana aqui, janta seis da tarde. Mãe, sabe, eu não preciso de ajuda pra você pegar, porque eu sou uma beijada. Ah, é beijada. Mas eu vou te pegar como você quiser, se quiser. Tá bom, eu já vou pegar. Olha aqui o restaurante que a gente vai comer aqui no centrinho. É muito gostoso. É uma delícia. Tem de tudo ali dentro. Tem yakisoba. Melhor que eu já comi. Vou mostrar pra vocês. Mãe. Oi. Oi. Os três caras estão de latinete também. Ah, os três caras estão andando. Que legal, hein? Pegamos aqui no restaurante. Eles também fazem aquelas comidas que a gente esquenta aqui a carninha na hora. Tá, e esse que eu vou pegar pra você? Então é esse? Não, né? Sim. Ah, Licinha. Vai. Um, dois, três. Deixa eu ver se sua cara é igualzinha a do Délio. Deixa eu ver. Alice se parece com o Rodrigo ou não. Eis a questão. Ah, meu Deus. Pessoal, a gente veio aqui pra comprar um sushizinho pra Alice e pro Rodrigo, né? Então olha só. Dois. Opa. Ali, ó. Dois Philadelphia Rolls. Ficou em 18 dólares. E o Rodrigo pediu uma Perrier, que é 4 dólares. Tá vendo? Total deu 22 dólares, mais taxis. 23,60. Aqui do restaurante. A Licinha comeu o sushizinho dela. Bem gostoso. Tá cheio, né, Tuco? Tá cheio de turista aqui em Orlando. A gente tá notando no tráfego também, né, amor? Aqui é um italiano. Aqui. É um restaurante italiano. Vende maças ali. Parece ser bem gostoso. Nossa, a gente não foi nenhum italiano aqui, né? A gente não foi nenhum. E assim, aqui em Celebration, pelo menos, tudo é muito bem feito, né? A gente vê que os restaurantes são bem limpinhos. Então, olha lá. Já escureceu onde fica o lago. Vamos dar uma olhadinha, amor, pra ver se tem mel ali? A gente tá querendo comprar o mel da cidade, né? Pra tomar em casa. É, pra tomar em casa. Não, não quero. Alice. É um mel de mel. Ah, meu Deus. Entrei numa lojinha aqui de louças. Meu Deus, que gracinha. Cada coisinha mais linda que a outra, gente. Olha isso. Olha que show. Quanta louça linda. Pra colocar manteiga, pra colocar sal. Tem colher. Olha essa colher que linda. É muito diferente as coisas que tem aqui. Olha. Pra colocar salada, gente. Folhas. Olha o conjuntinho. Que lindo. Tem aqui também. Olha só. Pra colocar o mel. Vem com a colherzinha. Ai, gente. Ovelhinha. Que linda. Deixa eu ver quanto tá a ovelhinha. Não tem preço. Mas olha só. Tem também a galinha. Tudo pra colocar o palitinho. Não tem, amor. Não, só o enfeite mesmo. Ah, então vamos. Ai, é uma loja incrível aqui. Vale a pena dar uma olhadinha aí, gente. Olha só os panos de prato. É muito bonitinho. E não tem o mel ali. A gente tá em busca do mel. A lojinha aqui tá fechada. Mas é uma outra conveniência também, ó. Que vende umas coisinhas diferentes. Olha o pig, gente. Gracinha. Parece de verdade, né? Confesso pra vocês que não são lojinhas barato, né? O precinho é um pouquinho mais caro. Mas são coisas de boa qualidade. Olha só essa loja. Loja de sabonete. Daquelas bolas que coloca pra você tomar banho. Vamos atravessar aqui, perto do lago. Eu não gosto de ficar no lago à noite. Por quê? Tem pernelon. Tem alagueiras também, né, Alice? Porque o vovô falou assim, ó. Pai uma cueca no jacaré. Ele na bete. O vovô pensa que esse jacaré é bonzinho, né, Alice? Ele aqui, ele morre. É verdade. Aqui ele é muito bravo. Ele morre. Entrando aqui na sorveteria que vocês já conhecem. Eles vendem aqui bolos também, olha. Bolo gelado. Parece ser gostoso, gente. Hoje a Alice vai escolher uma maçã. E ela quer o white. Pediu diferente hoje, né, Alice? Olha quanto chocolate que tem aqui. Esses docinhos aqui me lembram muito a infância, ó. Que era pura açúcar, gente. Lembra, gente? Se é laranja, beira. Alice, você quer ela inteira ou fica aquele cut? Não... Hoje eu quero... Grande. Grande? Tá. Tem mais doces aqui. Tem a fabriquinha ali atrás também, que eles fazem tudo aqui na hora. Tem uns doces diferentes, tá vendo? Eles fazem tudo ali, ó. É, então. Eles fazem tudo ali. Olha que legal. Limpinho. Tudo limpinho. Tem doce de leite aqui. Tem várias coisinhas gostosas. Tem também milkshake ali também. Bom, tem muitas opções. Essas barras aqui também me chamam muita atenção, olha. Rodrigo comprou. Deixa eu ver, amor. Tá bonito. Uma bolinha só, né? E olha as opções que tem aqui, ó. Explica que você não tá comendo nada, porque você não... É, gente. Eu não tô comendo muita coisa nesses dias, porque eu tô em propósito, né? Até que eu não gostei. Por quê? Mas eu falo que eu sou pão duro. Não, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, gente. É que eu realmente tô em um propósito que eu não estou comendo, tá? Tem vários sabores ali embaixo. Pode testar. Ah, pode testar. Aham. Olha só, gente. O bolo de 6 inches tá R$59,99. E tem o gourmet cake ice cream R$39,99. Deve ser gostoso, porque eu amo o sorvete daqui. Eu acho muito gostoso. Tá tirando a Apple da Alice. Nossa, que pesado, hein? Deixa eu ver, amor. Vamos ver se... Olha que bonita essa Apple. Olha só, Alice. Segura direitinho a Apple. Pode segurar com as duas mãos. Segura aqui, ó, em cima, pra ela não cair de jeito nenhum. É porque tava com caramelo. Ah, não tem problema. É tudo doce, tudo gostoso, né? É, eu gostei do caramelo. Gostou? O chocolate é meio amargo. O cacauzinho gostoso. Gostosinho, amor. Que bom. Será que ela vai conseguir dar a primeira mordida? Deu? Ó. Na nossa época era de quermestre, aquelas vermelhonas duras. É, então. Eu tô acostumada com aquela, por isso que eu tô falando pra ela tomar cuidado na hora de morder. Aquela vermelhona era gostosa. É, uma delícia mesmo. Olha! Deixa eu ver, Alice. Tem várias camadas, gente. Olha! Apple Green. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Nós estamos na semana de férias da Alice. Eu estou mostrando tudinho pra vocês o que a gente tá fazendo junto com ela. Fica mais pertinho de mim. Vai lá no meu Instagram. Eu mostro tudo em primeira mão lá no meu Instagram. É adila.passos. E não esquece também de ir lá no meu Facebook, gente. Eu amo vocês e até o próximo vídeo, ó. Fui! Fui! Fui!